Fala meus amigos do youtuber, tudo bem com vocês? Eu sei que muita gente vai se identificar com esse lugar aqui Estou passando agora aqui meus amigos No Agreste Pernambucano Essa rodovia é a rodovia que dá acesso à capital do forró Quem lembra do Caruaru ou da cidade de Caruaru A cidade de Luiz Gonzaga? Isso mesmo meus amigos, estamos na rodovia que dá acesso à capital do forró Estamos passando exatamente agora meus amigos Sabe aonde? Em Agreste, China Pode ser que a imagem fique um pouco tremble meus amigos Que eu estou gravando do celular Irei na capital do forró Ver uma mercadoria E resolvi fazer um vídeo para vocês aqui Para vocês acompanharem um pouco da nossa viagem Para a capital do forró Então meus amigos, espero que vocês gostem desse vídeo Se vocês gostarem, não se esqueçam Deixe o seu like Deixe o seu comentário Compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais E nos acompanhe E para todos vocês que estão chegando no nosso canal Seja muito bem-vindo A família Novo Projeto de Vida na Roça Tá bom meus amigos? Nos acompanhe aí E aproveite Essa viagem A família Novo Projeto de Vida na Roça 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 19 quilômetros Até a capital do forró Daqui a pouco estaremos Em Caruaru, a cidade de Luiz Gonzaga Uma das cidades Do Nordeste Pernambucano Que tem crescido gigantescamente E tem se desenvolvido Caruaru Capital do forró A cidade de Luiz Gonzaga, meus amigos Segundo Segundo algumas pessoas Ou segundo algumas Alguns estudos Dizem que O melhor São João Do mundo Está No Pernambuco Na capital do forró A cidade De Caruaru Dizem que realmente É o melhor São João Que existe Eu nunca Visitei, meus amigos Esse É Nunca visitei Agora vamos fazer Uma outra passagem Na realidade Na realidade eu passei Eu já tenho feito Um pouco lá atrás Mas eu vi que deu Para ultrapassar Então Nesse momento Aqui Meus amigos Estamos passando Em Agrestida É uma Cidadezinha Vai Uma cidadezinha Ou um povoado Antes de chegar Em Caruaru É uma cidadezinha É uma cidadezinha O necessário ultrapassar abaixo da velocidade permitida na via Muitas vezes a gente é obrigado a fazer esse tipo de ultrapassagem Com segurança, lembrando que com segurança Aqui é o lugar certo de você fazer a ultrapassagem Lembrando vocês que vão pegar a estrada Porque vai viajar É bom vocês assistirem Alguns vídeos que tem de algumas pessoas aqui no Youtube Que dá muita orientação Como você fazer ultrapassagem Ensina uma forma de segurança, entendeu? Te passa uma segurança Então você que tá querendo viajar Tem alguns canais aí no Youtube Posso até citar um deles Que quando eu fui viajar, meus amigos É um canal muito bom E é um canal assim que eu recomendo Chama Rota do Nordeste Um canal muito bom A primeira vez que eu peguei a estrada De São Paulo pra capital De São Paulo pro Nordeste brasileiro Eu assisti muitos vídeos Do Rota do Nordeste É um canal excelente Então parabéns aí o Rota do Nordeste aí Porque Antes de viajar Eu assisti muitos vídeos deles, meus amigos Porque Encoraja realmente Agora a gente começou A dar uma garoa Vou ser que a imagem Fica um pouco embaçada Porque Começou a dar uma Dar uma garoada Olha Tá garoando bem Começou a garoar bem Então Principalmente Quando você estiver Na estrada Você vai pegar a estrada Pela primeira vez Principalmente Quando estiver chovendo Reduza a velocidade Tá Outra coisa Muito importante Mantenha Uma distância segura 60 km por hora O motocer Tá de lado aqui Dá pra mim fazer outra passagem Lembrando Que Aquele rapaz de moto Deveria estar O que? Uns 30 km por hora Então Como eu vi Que dava pra fazer outra passagem Eu fiz a outra passagem Mas É É bom Sempre vocês fazerem Outra passagem Lugares seguros Lugares seguros Principalmente Onde te dar permissão Pra você fazer a outra passagem Ou numa Numa questão de É O outro veículo Está em baixa velocidade Você vê Que você tem uma segurança Pra você fazer a outra passagem Nunca Lembrando Que nunca faça Ultrapassagem Em cima de curvas Tá Que é muito Tá vendo Aqui Me dá A autorização Ou a permissão Pra fazer a ultrapassagem Tá vendo Então Aqui me dá A permissão De fazer a ultrapassagem Aqui me dá A permissão Tá vendo Os dois Os dois sentidos Aqui dá a permissão Agora Aqui na frente Dá só a permissão De ultrapassagem Quem vem sentido Quem vem sentido Ao contrário Aí sim dá A permissão de passagem Pra eles Pra mim Aqui já não dá A permissão de passagem E aqui Não dá A permissão de passagem Pra nenhum dos Amos Nem quem vai Nem quem vem Aí um cachorro Ali do Do lado Ali do Abastamento Ali Infelizmente Infelizmente Muitas as vezes Assim Os animais Assim Vão ultrapassar E Muitas vezes O motorista Tá Tá acima Da velocidade Permitida na via Não consegue frear E acaba Matando Esses animais Então eu tô aqui Desse carro da frente Aqui Eu tô Aproximadamente Aqui uns Uns 15 Provavelmente Uns 15 metros De distância Do carro da frente O ideal É você manter Uma distância Assim Como essa rodovia Que eu estou Transitando aqui agora Ela tem alguns buracos Em algumas partes O ideal É você manter Uma distância Aproximadamente De uns 50 metros De uns 50 metros De rodovias Que você não conhece Mantenha uma distância Aproximadamente De 50 metros Porque é uma distância Segura Onde você Tem um tempo De reação Onde você consegue Tá desviando De um buraco Ou de algo do tipo Ou o carro da frente Vim dar uma freada Brusca E você Não vir É Assim Causar uma colisão Na traseira Do veículo Que está Na frente Porque sempre Quem bate Atrás Tá errado E muitas das vezes É Felizmente O ideal É sempre manter Uma distância Segura Uma distância No mínimo Se estiver no trânsito Mantenha uma distância Aproximadamente De Distância segura De 10 metros Entendeu Porque você consegue Ali Você consegue frear E consegue parar O seu veículo Se caso você tiver Em torno de 30 40 km por hora Entendeu Acima disso Eu acho impossível Você conseguir Parar o carro De 10 metros Um pouquinho de sono Só um pouquinho Tá Mas na realidade Eu dormi uma noite Morte de sono Graças a Deus Mas se o balanço Do carro Dá aquele Busejado E não assim Que eu esteja com sono A ponto de Que eu tenho que parar Para dormir Porque eu dormi a noite toda Graças a Deus Mas é Que eu não estou sozinho No carro Sozinho não Porque Deus Primeiramente Está do meu lado E vocês aí Me acompanhando Tendo essa prosa Então como vocês estão Vendo aí Essa é uma distância Segura Para você estar Transitando Atrás de um veículo Tem aproximadamente De 15 a 20 metros Não conheço Assim a rodovia Perfeitamente Onde está Todos os buracos Então É O ideal Que mantém Uma distância No mínimo De 10 metros Se você estiver Na velocidade Que eu estou aqui Eu estou aqui A velocidade 70 Quase 80 km por hora Mas assim Sempre deixando O carro da frente Ele embora Mais do que Do que o seu Outra coisa Muito importante Para quem Vai estar viajando Principalmente Pela primeira vez Respeita o limite De velocidade Não se apresse Em chegar No seu ponto De destino E quando você Estiver cansado Não se esqueça Observe muito Isso aqui Fiscalização eletrônica 80 km por hora Se você passar Canetada Em você Infelizmente Viu Então aqui Estamos chegando A capital Do forró Que é A cidade Caruaru Essa entrada Aqui A A minha direita Já dá acesso A cidade de Caruaru Que é a capital Do forró Só que eu estou Estou indo Estou indo No Ceasa Ou no Ceaca De Caruaru Então Vem uma Marcadoria Então eu Vou Direto Como se fosse Sentido Centro Da capital Do forró Espero 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 que vocês Estejam Gostando Da viagem Sei que está Dando uma Uma Chacoalhada Está balançando Cuidado Você não Ficar Com o Enxou Do chacoalho Da imagem Começa a assistir Na viagem Sabe aquela Famosa viagem Que você Começa a viajar E o balanço Começa a dar enxou Então Caso Se você Tiver enjoado Abra Abra o vidro E vá tomar Um ar Para você Não vir Vomitar Com o Balanço Da imagem Lembrando Vai fazer Ultrapassagem Não se esqueça De seta Para Para a direção Que você Pretende Que é Muito importante Sempre olhe Antes de você Fazer Ultrapassagem Olhe os Retrovisores Olhe os Retrovisores Que é Muito importante Eu vou Estamos chegando Já Próximo ao Estamos chegando Próximo não Estamos chegando Alceasa Eu vou Estar entrando Aqui A minha direita Estamos chegando Alceasa De Caruaru Meus amigos Então Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Na capital Do forró Parque Pelo menos Estamos na capital Do forró Né Vocês Desculpem aí O Chacoalho Espero que vocês Tenham gostado Dessa Pequena viagem Hoje Vamos procurar Um lugar Para estacionar Vamos subir Lá Subir Na parte De cima Lógico Porque vamos Subir Na parte De baixo Subir Na parte De cima Aqui Meus amigos É um dos maiores Seasas Do nordeste Pernambucano Vou dar a volta Por outro lado Para ver Se eu Encontro Um lugar Do outro lado Para estacionar Aqui Você tem Cebola Tomate Tem tudo Aqui Vocês imaginem Deixa eu ir logo Eu vou por ali Ver se eu Ver uma Mercadoria Ver uma Batata Cebola Dá para vocês Verem ali Na frente Batata Então tem Tudo Que vocês Imaginem Aqui Tudo Que vocês Imaginem Aqui Tudo Que você Precisa Para sua Quitanda Tudo 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 Que você Imaginar Referente A Esses caminhões Estão todos Descarregados Aqui Esses caminhões São para Descarregar Essas mercadorias Provavelmente Para a próxima Semana Cebola Tomate Tudo Tudo Aqui 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 Está dando Uma olhada Olha Embaixo Nessa parte Debaixo Aqui Depois Eu volto Aqui Em cima Espero Que vocês Tenham gostado Dessa pequena Viagem Ao Ceasa Ao Ceasa Ou Ceaca De Caruaru Deixa eu ir aqui Rapidão Aqui Vamos ver Quanto é Que está A batata Desse rapaz Aqui E eu Já volto Meus Amigos 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 batata meus amigos e acabou a batata e já tava toda vendida batata vamos em outro lugar ver se tem uma batata em outro lugar e vamos ver se a gente encontra do outro lado do meu lado do meu lado esquerdo banana banana da terra que é a famosa banana comprida rapaz eu enroscada aqui agora o que você procura todo dia jp rontas vende aqui na cerca o melhor da mão famosa do nomeio roscada na frente meus amigos dando uma ré aqui porque Vamos lá Vamos olhar nessa parte aqui de cima Vamos ver se tem Se tem alguma batata por aqui ainda Só tem só cebola Cebola eu sei que tem bastante Quanta cebola amigo? Oitenta? Esse é o menor preço? Oitenta? Beleza Vou lhe perguntar O setor da batata aqui? Tudo ou inglês? Inglês? A item aí da batata é inglês? Beleza Vocês viram meus amigos O preço que está Ali é o saca Aquela saca tem Proximadamente Acho que é Vinte e cinco quilos Vamos lá na frente ali Ver se a gente encontra Uma batata Tem de tudo aqui meus amigos Para vocês pensarem aqui dentro Batata Cebola Olha na frente ali Para vocês verem Aqui na frente Olha o tanto de batata Que tem ali Vou colocar aqui Desse outro lado aqui Para vocês verem aqui Rapidinho para vocês verem aqui Olha o tanto de batata Que tem aqui Dá uma olhada Olha só isso aqui Eu já volto meus amigos Olha só E aí meus amigos Estamos dentro do Seasa Ou Seaca Olha aí animalzinho O cachorro queria correr pra frente do carro Dentro do Seaca ou dentro do Seasa de Caruaru Vamos ver ali o preço da tomate Lembrando que hoje é como se fosse o final Assim Nós estamos hoje Hoje é Eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo Mas hoje é uma sexta-feira E a feira começa na segunda Entendeu? Começa na segunda e vai até a sexta-feira Vamos contar pro rapaz aí Quanto é o preço da cebola? Onde é que tá a cebola amigo? A cebola Beleza Beleza Aqui meus amigos É por caixa Você compra por caixa Entendeu? Tem muita mercadoria De verdade mesmo São vários galpões Então assim Esse Seasa aqui Ele abastece toda a região A maior parte da região Do Nordeste Eu vi um negócio ali Eu vou pegar um negócio ali Que eu vi ali rapidinho Vi um negócio na promoção Na promoção ali Eu vou ali rapidinho pegar Eu já volto meus amigos Fui lá meus amigos Acabei de ver um negócio ali Que eu achei que tava na promoção Mas não tava na promoção Então infelizmente Nem tudo aqui tem promoção Mas eu vou dar uma Uma volta rápida Pra vocês verem como que é Um pouco aqui dentro Eu só sei que é muito grande Meus amigos Muito grande mesmo De verdade Tem de tudo Que você precisar Nesse Nesse Seasa Aqui A gente dá o celular Aqui Só vê os carros carregados Um descarregando Outro descarregado E olha porque hoje Porque hoje é sexta-feira Se não fosse sexta-feira hoje Se fosse segunda-feira Vocês iam estar vendo Assim Como que Olha a caixa de abacaxi Tem tudo aqui Meus amigos Tudo Tudo do bom E do melhor Entendeu Mandioca Tem de tudo Meus amigos Tá quanta a caixa? 60 Vem quantos aqui Numa caixa dessa 30 50 2 reais Aqui Ah É uma boa ali Não É É Isso É É É É É É Vou dar uma olhada aqui na melancinha. Tem uma mulher que passou raspando aqui do carro aqui. O carro preto é muito parado. Ela falou que vai me prestar atenção. O carro parado. Aqui é o setor da melancinha. Muita melancinha. Demais. E aí, meu jovem. Beleza? E a melancinha hoje está de quanto? Tranquilo. Aqui dá mais ou menos uns 10 quilos. Dá mais ou menos uns 10 quilos. Essa aqui dá na faixa de 8 a 9 quilos. De 8 a 9 quilos. Mais ou menos 10 quilos. Mais ou menos 10 quilos. Tem que dar mais ou menos 10 quilos mesmo. 10 quilos. 10 quilos. Deixa eu ver ali. 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 Gosto de qual que é a de... Essa aqui, ó. Essa aí tá com essa daqui? Essa aí tá de 18 pra 17. 17 pra mim? Procura uma bem grandona e boa pra mim, pra me levar. Olha a qualidade. Melancia. Muita. Pode colocar lá no YouTube, lá, sua imagem aí de pobre madão? Dá uma olhada a qualidade dessa melancia aqui. Olha só isso aqui. Todo preço. Pode pôr aí dentro, aí. Acho que tem um... É, eu acho que... Isso. Dá uma olhada aí, meus amigos. Que coisa linda. Se vocês precisarem de melancia. Qual que é o seu setor aqui, campeão? Aqui é o Ricardo da Melancia. Vocês vêm aqui... Do OCOC. Do OCOC aqui no Ricardo da Melancia. Quando vocês vêm aqui no Ceasa de Caruaru. Procurem esse meu jovem aí, ó. Dá o... Esse é o melhor preço aqui de Caruaru, aqui, ó. Da Melancia. Tchau. 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 Tchau.